Quero primeiro agradecer a todo mundo que colocou o e-mail aqui abaixo, tem um link aqui embaixo para quem quiser informações do curso. Quem quiser informações do curso, coloque também o e-mail abaixo. Eu tenho certeza que o curso vai mudar a sua vida, vai ajudar muito a você ou a quem, se você tiver aí, gente na sua família que queira ingressar aí no YouTube, ter sucesso em qualquer área, vai ajudar muito. Embaixo aqui tem o link, clica ali, só colocar o seu e-mail e pronto. Aí você pode voltar aqui e assistir o resto do vídeo. Também, quem já colocou o e-mail, embaixo aqui tem o link, pode votar todos os dias, viu? Então tem o link para você votar na gente aqui no Prêmio Ibesto. A gente está concorrendo aí com o melhor fandom, que é o melhor comunidade. A gente está concorrendo aí contra os cactos da Juliette, contra as corujas do Felipe Neto, contra um monte de bolsominion, está cheio de bolsominion. Então vote aí no Plantão Brasil, nos plantonistas do Plantão Brasil. Vamos falar agora aqui do assunto do vídeo, que é, olha, a narrativa bolsominion aí a todo vapor. Chegou ao nível de que estão ameaçando aí jornalistas da Globo. O William Bonner foi ameaçado aí ao vivo no Jornal Nacional. Teve jornalistas da Globo tentando fazer a entrada ao vivo e foram ameaçados também. Os bolsonaristas estão fazendo isso de forma organizada, tá? Eles dão a entender, eles tentam fazer de uma maneira que parece que é orgânico. Ou seja, a pessoa estava ali, ela viu um negócio na rede social, ficou revoltada e foi lá atacar o jornalista da Globo. Não. A pessoa é paga ou a pessoa já está fazendo aquilo porque já está coordenada com outras contas para fazer aquilo, gravar o vídeo e aquilo viralizar. E aí aquilo chega ao Brasil inteiro e o que? Incentiva outras pessoas a fazerem igual. Eles começaram no show da Madonna. Teve um vídeo que tem toda a cara de ser vídeo aí produzido, que era de alguém passando ali, tinha as pessoas em frente a outra onde estava a Madonna, e atrás chegou um cara e falou, é, as pessoas lá no Rio Grande do Sul morrendo, pessoas pobres nesse país e 20 milhões para show, 20 milhões, o que que é isso? O que que é isso? E tal. Aí você fala, hum... Sabe que discurso é esse? É o discurso da antipolítica. Nossa, a pessoa não... A pessoa que vai ver esse discurso não vai pensar... Isso viralizou muito no Instagram e no TikTok. A pessoa não vai pensar, caramba, estão gastando 20 milhões para o show da Madonna, não é nem dinheiro público, e vai movimentar 300 milhões na cidade onde eu moro. Ou seja, o comércio, o comerciante vai ganhar mais, o vendedor aqui ambulante vai ganhar mais, aí eles vão ganhar mais, eles vão gastar mais no mercado, vão gastar mais no restaurante, os turistas que estão aqui também vão gastar nos mercados, nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, etc, etc. Gastando mais, entra mais dinheiro para a população, entrando mais dinheiro, o bar contrata mais gente, contratando mais gente, era um cara que não tinha emprego, passa a ter, começa a gastar mais lá no bairro dele, não passa isso pela cabeça das pessoas que veem o vídeo. Aí começou ali. Eles perceberam que aquilo viralizou muito e passaram a investir nisso. Aí começaram com o show da Madonna, aí eles vão aos poucos. Então ficaram vários dias ali focando nisso e aí mudaram. E aí passaram a fazer um discurso que é antipolítica total aí. Total antipolítica. Que é, olha, o governo não ajuda nada, o governo não ajuda nada, quem está ajudando são as pessoas ricas. E aí passaram a desacreditar todo tipo de ajuda que vem, que é do setor público. Aí chegou ao nível de que o SBT fez uma matéria com fake news, dizendo que estavam barrando caminhões e tudo mais, para corroborar uma fake news do Pablo Marçal. Aí depois o mesmo cara entrevistado pelo SBT apareceu ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, o mesmo cara, para fazer o mesmo discurso com fake news. E aí você fala, caramba, então a fake news é corroborada pelo governador. E aí, ó, o SBT, o governador, a Globo que tenta desmentir, é taxada de fake news. E aí fica aquela, olha, tem duas versões, você acredita em qual é em qual. A verdade ficou lá atrás, a verdade não interessa mais. É você acreditar no SBT e no governador Jorginho Mello ou acreditar na Globo. E aí, o que interessa a verdade, que nenhum caminhão foi barrado? Dane-se. E aí eles vão mudando o foco da discussão, e aí mudam o foco para, ó, o governo não faz nada, cadê você, Lula? Cadê você, Lula? O Lula lançou 51 bilhões de ajuda. Eu falei aqui errado outro dia, eu falei que eram 30 bilhões para o Pronamp. Eu falei que eram 3 bilhões para o Pronamp. Não! São 30 bilhões para o Pronamp. Para quem não sabe, o Pronamp é o Programa Nacional de Micro e Pequenas Empresas. Pronamp. Esse programa foi lançado em 2020, talvez você não saiba, porque foi lançado pelo... Já existia, né? Mas o governo Bolsonaro turbinou em 2020, durante a pandemia. É um programa que eu vou falar. Lá na Polônia, a minha esposa é polonesa, minha sogra, que infelizmente faleceu, polonesa, e o meu sogro, poloneses. Eles têm empresa na Polônia. Como é que funciona esse programa e vai funcionar agora no Rio Grande do Sul? O governo dá dinheiro para as empresas manterem os seus pagamentos aos seus funcionários, para que os funcionários que não podem trabalhar, porque a cidade está toda embaixo d'água, então loja, padaria, restaurante, bairro, fábrica, etc, 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 não estão trabalhando. Não tem como. Então, as empresas continuam pagando os funcionários em dia, tem um dinheiro ali em caixa e já tem ali, como sabe, essa empresa não vai falir. Ah, mas depois está tudo destruído. Aí depois vê ali uma maneira de reconstruir. Mas agora, para agora, não perder esses empregos, é isso. Que era o que deveria ter sido feito na pandemia para manter as pessoas em isolamento. As pessoas não iam precisar sair para trabalhar e teriam esse dinheiro do governo. O Bolsonaro não fez. Para você ter ideia, o Bolsonaro, em 2020, no ano inteiro, o governo liberou 30 bilhões de Pronamp para o Brasil inteiro. De março até dezembro, em isolamento, ia, voltava, o Bolsonaro liberou para 27 estados e Distrito Federal 30 bilhões. O Lula liberou 30 bilhões só para o Rio Grande do Sul. E no governo Bolsonaro, mais de 90% das aplicações de quem pediu dinheiro era negado. E no governo Lula, você pode ter certeza que não será. Então, o tamanho da ajuda que está dando o Lula. está adiantando o Bolsa Família, tudo mais. Depois vai ter crédito do BNDES. O Banco dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff do Banco dos BRICS, já anunciou que o Banco dos BRICS vai fazer também uma ajuda muito grande ao Rio Grande do Sul. Então, você vê como é que são as coisas. Mas os bolsonaristas estão investindo no quê? Na antipolítica. E aí, no meio disso, olha só, eles querem duas coisas. Primeiro, que tenha zero fiscalização nas estradas. Talvez para passar drogas, para passar contrabando, para passar algum tipo de coisa. Aí, no meio disso aí, chega um bolsonarista que, essa semana mesmo, acharam 47 quilos de drogas na empresa dele. No ano passado, tinha um caminhão da empresa dele também, com mais de 300 quilos de drogas. Aí ele aparece bêbado. Bêbado. Ele foi no show da maconha, tá? Da maconha. No show da Madonna, tá? Ele aparece bêbado. No mínimo bêbado, viu? Ou ele estava fumando o resto do rachixe que a polícia não deve ter pego. A polícia encontrou parte, né? Parte, ele conseguiu estocar. E aí, fumou tudo, sei lá. Aparece aqui o senador Bolsonaro. Eu botei a favor das drogas. Eu botei a favor do aborto. Eu traí... Eu traí a direita. Eu traí as bandeiras às quais eu fui eleito. Não foi. Tá aí, ó. Você tira as suas próprias conclusões. Você vê aí um dos maiores interessados em parar todo tipo de fiscalização. Porque duas vezes a fiscalização pegou drogas dele. E aí, se parar a fiscalização, aí quem sabe ele possa transportar drogas sem ter problemas, né? E outros bolsonaristas aí que são assim com facções e milícias, também talvez possam transportar armas, transportar contrabando ilegal de outros países, drogas, etc, etc. Se não tiver nenhuma fiscalização, que é o que eles estão querendo. Ao mesmo tempo, eles investem naquele discurso. Eu mostrei aqui ontem, a Jojo Todinho, aos gritos lá, xingando o Lula, falando, cadê o Lula? E isso depois, o Lula já ter anunciado 51 bilhões. Eu falei aqui do Pronamp, mas olha, são várias ações do governo Lula, fora o que já tinha anunciado antes, tá? Fora. O maior programa de ajuda é da história do Brasil. Aí, o que acontece? Os bolsonaristas ficam loucos da cabeça, completamente loucos, e passam a atacar até a imprensa. Isso aqui é um vídeo que viralizou, que viralizou muito, de um bolsonarista atacando aí um repórter da Globo ao vivo. Vamos lá. Tem coisa que estão mentindo dentro da televisão em tempo real. Estavam acusando a Record, o SBT, de coisas que foram provadas. Estão provadas. Televisão Globo, não presta. William Bonner, você não tem mais autoridade em Porto Alegre. Eu queria ver vocês molharem. Eu estou aqui há vários dias, duas horas e meia, Os pezinhos sempre. Não, até eles... Os pezinhos sempre. Ninguém vem aqui, entendeu? A gente vai ajudar a gente. É que o avião da FAB botaram o William Bonner botaram o William Bonner. Isso aí a gente coordenada, tá? Não pensa, ah, não, é um popular que se revoltou. Não, a gente coordenada. Porque o mesmo cara depois ele vai. Em outro dia, isso faz dois dias, aí depois, ontem, ele novamente foi lá para atrapalhar o William Bonner. Você fala, peraí, o mesmo cara sai lá. Quer dizer, esses são os fiscais de ajuda. Ah, você está ajudando, mas está também mostrando, então não vale a sua ajuda. Ah, você está ajudando pouco demais. Esse aqui está ajudando melhor, vale ele. Ah, o governo não fez nada. Esse pessoal aí que fala isso, aí esse cara vai lá. Então, se você pensar nisso, ele deixa de ajudar alguém que está precisando para ir lá atrapalhar quem está fazendo a cobertura jornalística. É isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Quem quiser, estiver interessado no curso, aqui embaixo tem um lugar para você colocar e-mail. Também deixe seu comentário sobre isso aí. E seguiremos aqui na luta, viu? Tchau.